Bom, pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos à Panacrom. Pessoal, e hoje, como vocês podem ver, vamos ter aqui um Foot Draft de Champions League 2018-2019. Vamos abrir saquetas e vamos construir o nosso melhor 11 possível. É escolher os melhores jogadores. Pessoal, eu tenho aqui duas caixas ainda seladas de líderes campeões e uma de FIFA 365. Digam aí desse lado, se vocês querem que eu faça um Foot Draft, digamos, uma contra a outra e ver qual é que é o melhor 11 das duas. E vocês podem nos comentar e vão deixar qual é o melhor 11. Mas para isso, eu vou-vos ter aqui uma metazinha de likes, um bocadinha, uma coitadinha de metazinha de likes. Vamos tentar bater muito rapidamente, quero fazer este vídeo, quero fazer, quero muito fazer este vídeo, vamos tentar bater a barreira dos guinheiros, ok? E pessoal, estamos indo numa fase muito precoce de Champions, mas eu quero saber, na vossa opinião, quem vai ganhar esta Liga dos Campeões? Para mim, vai ser o... Pessoal, já estamos aqui no nosso staminazinho, aqui com 5 saquetas, então, da Liga dos Campeões. Vamos tentar fazer o melhor 11 possível com estas 5 saquetas. Importante, sim, Guararredes. Se não, olha, vai-se com Guararredes ou Guarredes a dançar como no futsal. Bem, pessoal, passar aqui para a abertura da nossa primeira saqueta, está aqui o Brahimi, jogador Cristiano. Ora, vem aqui em forma especial. O Cristiano está um bocadinho, um bocadinho em... Mais de forma, não... Ainda não mostrou tudo em campo o que pode fazer, Por isso, estou com medo, não é? Quando o Brahimi está em forma, torna o Porto uma equipa completamente diferente. Bem, pessoal, vamos lá ver. Este aqui estamos no final, o cromo especial. Para já, temos aqui o... Bodambutko, lateral direito do Shakhtar Donetsk. Chris Smalling, central do Manchester United. Depois, temos aqui o avançado do CS de Moscovo. E David Silva, ok, já temos aqui um playmaker para a nossa equipa. Já temos aqui um playmaker, este aqui vai sair de lá, de certeza. Pessoal, lá, na verdade, o nosso cromo especial que é o... Bafetimbi Gomes, o ponta do lança do Galatasaray. Que poderá ser aqui uma opção bálida para o nosso once. Bem, pessoal, vamos passar aqui então para a nossa segunda saqueta. Esta que já devem ver assim em especial. Isto tem tudo cheio de cola, porque isto são saquetas do multi-pack que eu abri. Vamos lá ver. Vou deixar aqui dentro. Vou lembrar que cada saqueta de agosto é 70 centímetros. Em venda em qualquer playmaker, poderia ir em Portugal. Temos aqui o lateral direito do El Saad Isai do Nápoles. Radamel Falcao, ponta lança do Nápoles, do Mónaco. Um guarda-redes, olha pessoal, já vamos com um guarda-redes. Temos aqui o Matus Kozacic, guarda-redes do Vitória Pilsen. E o guarda-redes da seleção eslováquia, como está aqui. Mauro Júnior, extremo direito do PSV Eindhoven. E Julian Draxler. Ok, ok, ok. Não está mal. Não está mal, nosso senhor. Trouxeiro a saqueta, pessoal. Temos aqui já alguns bons jogadores. Esta porcaria está a agarrar-se toda dos dedos. Cuidadinho, não é? Os copos da Topos vêm sempre assim por toda a montura. É um bocado mal distribuído, não sei. Temos aqui Dries Mertens, o avançado do Nápoles, que poderá fazer parte deste A11. Este aqui não faz parte, certeza. Equipamento do Ajax. Equipamento muito, muito bacana. Sempre gostaria que me usasse o principal do Ajax. Depois temos aqui o lateral direito do Mónaco. Jibril, Cidibé, o lateral direito, lixo. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Entre o Cidibé e o Piszczek do Borussia Dortmund. E, hey, pessoal, três laterais direitos. Mounier, Cidibé e Piszczek. Vai, vai, vai. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Estou a vos avisar. O bicho vai pegar. Quarta e penúltima saqueta, antes de a gente começar a fazer aqui o nosso A11. Certamente será top. Tem isso que parece famoso, muito meu. Quase arranjava-lhe o cromo. Quase, quase, quase. Para já. Centralão das Juventus, Benatia. Outra vez. The fuck? Jesse Lingard, que este ano não tem jogado muito. O jogador inglês, apesar... Eu reconheço qualidades, mas não é do Pau United. Ele, aliás, muito jogador que está no Manchester United, não é jogador para estar lá. Temos aqui o extremo direito do PSG Dovan, Doniel Malen. O jovem. Mareno Pereira, mais um lateral direito. Lateral do Galatasaray. Antiques, lateral do Sefilha. E vamos para a nossa última saqueta. Vamos lá ver, pessoal. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Oh, Jesus. Quase que arranjando o cromo grande. Quase que arranjando. Ainda bem que não abri. Este aqui há babujo. Vamos lá ver. Temos o lateral esquerdo do Shakhtar Donetsk. Ismaili. Duzantadic. Extremo esquerdo do Ajax. Extremo esquerdo. Está aqui. Extremo direito. Eles vão como estímulo esquerdo. Ok. Davi Dalaba. Lateral esquerdo do Bayern Munich. E temos o branco Jovi Sitch. Pessoal, falta-nos aqui o nosso cromo especial. Será que vai ser um trunfo ao nosso 11? Vamos lá ver, vamos lá ver. Erradamelo Falcão. Já estamos ali. Mas pronto, Erradamelo Falcão aqui. O ponto-a-lança do Mónaco. Com nove golos pé direito, um gol pé esquerdo e sete golos de cabeça. Pessoal, vamos aqui passar para o nosso 11 muito rapidamente. Então, temos aqui guarda-redes. Vai ser, sem dúvida, aqui o Matus Kozassi. Que foi o único guarda-redes assim nesta abertura. Depois aqui, de defesa, saiu muitos. Vamos começar aqui pelo lateral direito. Não, pelos centrais temos poucos. Temos aqui Smalling. E temos aqui Ben Atiá. O resto é tudo laterais. Depois, para o lateral esquerdo, não há muitas dúvidas, pessoal. Vamos escolher aqui Alaba. Temos aqui o Ismaili, mas não é a opção. E depois temos aqui uma quantidade de laterais direitos imenso. Temos aqui seis laterais direitos. Pessoal, eu aqui vou escolher. Eu estou aqui entre estes quatro. Entre o Isai, o Mounier, o Sidibe e o Piszczek. Mas eu acho, neste momento, o melhor lateral direito destes quatro. Acho que é o Thomas Mounier, o lateral do PSG. Que ataca muito bem. Também defende bem. Não compromete muito. Por isso é o nosso lateral direito. Vamos aqui aos médios. Que eu já fiz aqui uma confusão no Caraças. Para médios. Eu não sei se foi já em 4-3, 3 ou 4-4, 2. Vamos pensar aqui num 4-3. Acho que é a minha tática preferida. David Silva tem que jogar. Draxler tem que jogar. Lingard. E Tadic. Vamos lá, Beto. E vamos ver aqui os avançados. Que é para ver como é que a gente faz. Falcão vai ser titular de certeza. Não há aqui meio defensivo sequer. Mas pronto, olha. David Silva vai fazer aqui como deep playmaker. Aqui no meio campo. Depois. Draxler. Lingard. O Mertens vai aqui para a esquerda. E o Tadic vai aqui para a direita. Este é o nosso 11. Então temos aqui o Ararredes. Duplo Zen. Alaba. Monier. Benatia. Smalling. Silva. Draxler. Lingard. Tadic. Mertens. E Falcão. Pessoal, se vocês têm FIFA. Deixem em baixo. Quando é que vocês tiveram química com esta equipa. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste Futurast. Se vocês querem então mais Futurast. Vamos então deixar muito like. Se vocês estão muito inscritos, não sei o que vocês vão lá esperar. Se vocês gostam de prova, vocês têm se inscrever aqui neste canal. Um grande abraço meu para vocês todos que estão a esse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And see ya! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto